Diminuiu a criminalidade no entorno do Distrito Federal. As tropas da Força Nacional vêm operando na região a pedido do governo de Goiás e não há prazo para sair da região. Desde o início da operação, há dois meses, foram apreendidos 132 gramas de crack, 265 gramas de cocaína e 1,5 kg de maconha. Durante a fiscalização, 45 pessoas foram presas em flagrante. Em dinheiro ligado ao crime, foram quase 35 mil reais. A polícia localizou 115 máquinas caça-níqueis. Ao todo, 12 mil pessoas e 1.256 carros foram revistados e abordados. Seis foragidos foram recapturados e seis mandatos judiciais cumpridos. A primeira intervenção foi bastante positiva e agora nós temos que dialogar com o setor de segurança pública do estado de Goiás para que nós possamos chegar a um resultado ainda melhor no enfrentamento da criminalidade. A Força Nacional está em operação em Águas Lindas, Novo Gama, Lusiânia, Valparaíso e Cidade Ocidental.